Fala pessoal, hoje a gente vai voltar a falar sobre o docker, a aula 2. Então nessa aula 2 a gente vai falar sobre a manipulação de containers, beleza? Então o que eu preparei aqui, um resumo do que a gente vai falar na aula, né? Vamos verificar as imagens que temos, vamos rodar containers em background, verificar o consumo de recursos de um container, e isso é legal porque vocês vão ver o quão reduzido é esse consumo de recursos em termos de processamento e memória, né? Aliás, vocês já usam docker? Comentem aí, dá um pause no vídeo, se você já usa docker, ou se é novidade para você, comenta aí que é importante o comentário de vocês para eu conseguir verificar se está sendo útil o vídeo, beleza gente? Então vamos lá, a gente também vai aprender a execução de um container, né? Então a gente vai executar, por exemplo, um shell em um container, executar um comando em um container, sem necessariamente estabelecer uma interatividade com ele, né? Depois a gente vai fazer o último passo aqui, que é bem interessante, que é salvar as alterações em um container e transformar em uma imagem, né? Então, por exemplo, uma vez que você salva tudo o que você fez dentro de um container e transforma em imagem, você pode passar isso para outra pessoa, então um programador, por exemplo, ele criou todo um ambiente lá dentro, né? Do container, ele pode salvar esse container em uma imagem e passar para um outro programador, tá? Bom, vamos lá, o primeiro passo a gente vai verificar as imagens que já temos, tá? Então para verificar as imagens, a gente utiliza o comando sudo docker image, tá? Então vamos lá, vamos verificar aqui, sudo docker image, né? Então a gente observa aqui aquelas imagens que a gente já usou lá no passado, né? Na videoaula passada. Então a gente observa aqui, olha gente, uma das coisas que eu acho muito interessante, o alpine, né? O alpine está ocupando aqui, a imagem dele está ocupando de memória só 5.6 MB. É muito pouco, né gente? Sinceramente eu fico, quanto mais eu trabalho com containers, mais eu fico maravilhado, né? Sou um grande entusiasta mesmo. Vamos lá, então vamos para o próximo passo. Rodar um container em background, né? Por que que isso é interessante, Dalvish? Por exemplo, você pode querer rodar um container em background e não ter que ter uma interatividade com aquele container, né? Então você pode fazer isso. Para isso a gente vai utilizar o docker run, que você já está acostumado, né? Nesse caso aqui a gente vai dar um nome para o container, então vamos chamar ele de meuTest, tá? E vamos usar a imagem alpine para esse container que a gente vai criar, tá? Para que ele vire em background, a gente utiliza o D, né? Então o menos D transforma ele em background, tá? E vamos colocar o menos T para alocar um pseudo TTY para ele, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Sudo docker run menos TD e menos menos name e vamos colocar o nome para o nosso container, né? Vamos chamar esse cara de, sei lá, meuContainer, beleza? E a imagem que a gente vai utilizar para ele vai ser alpine. Muito bem, vamos dar um enter e pronto, o container já foi criado, né? Aí tem uma das questões, deixa eu ver aqui o que eu mais preparei para vocês, né? Verificar o consumo de recursos de um container, né? A gente acabou de criar um container. Algo que a gente viu de diferente nessa criação de container, né? Foi que, por exemplo, eu criei o container, mas eu não já entrei no modo de interatividade, justamente porque a gente está rodando background. Ah, Daush, mas o container está rodando mesmo? Ele está aí? Você pode dar um sudo docker ps, né? Então você vai ver, olha, o container está aqui, né? Ele está up e está aqui, rodando tranquilo. Agora eu quero verificar como é que está indo o consumo de recursos de um container, né? Ou de vários containers. Esse comando também mostra tudo isso, né? Que é justamente a gente utilizar o docker stats, né? Então ele vai mostrar memória, CPU, consumo de largura de banda. Então vamos lá, vamos para a prática. Então, sudo docker stats. E aí a gente observa, olha, o nosso containerzinho, né? Ele está utilizando 1.18 MB de memória aqui, CPU. Como não está rodando nada aqui, não está usando nada, né? Enfim, isso aqui é bem interessante porque dá, inclusive, para... O docker permite que você limite a quantidade de processamento e memória. Mas isso aí fica para lá na frente, onde a gente vai chegar nessa questão de limitação de recursos para containers. Beleza? Vamos devagar, vamos com calma. Então, beleza. Vimos aqui. Vamos ver o que mais que eu preparei aqui para vocês. Vamos aqui. Execução em um container, né? Então vamos executar um shell no container e vamos executar um comando. Então, o shell, o que a gente vai fazer? A gente já criou um container, o container está em background. A gente agora vai executar um shell nesse container que está em background. Então, vamos utilizar o sudo doc e o exec, que é utilizado para executar um container. O container já está rodando, vamos executar. O it, né? I de interatividade e o t de tty, né? E vamos dar o nome do container. E depois a gente chama sh para chamar o shell do container. Beleza? Então vamos lá. Vou dar um ctrl-c para sair dessa parte de status aqui. Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei para o container. Ah, está ali. Meu container. Beleza. Então sudo docker exec menos it de interatividade. O nome do container, né? Meu container. E vamos chamar um shell nele. Beleza. Estou dentro do container. Então aqui se eu der um ls, já estou no container. Beleza. Esse é um ponto, né? Estou dentro do container. E aí tem um ponto interessante que eu até preparei aqui, que é o seguinte. Esse container, ele foi criado em background, né? E aí vem uma pergunta do nosso amigo aqui. Se eu der um exit, né? A gente aprendeu na aula passada que se a gente desse um exit no container, a gente saía e finalizava o container, né? E nesse caso aqui, que foi um container criado em background. Se eu der um exit, eu finalizo o container? Vamos verificar? Vamos dar uma olhada na prática? Então eu estou aqui no container e vou dar um exit. Obviamente eu saí do container, mas será que eu finalizei? Vamos dar uma olhada? Olha, se nós olharmos no status, a gente vai ver que o container continua aqui, tá? Então, no container em background, não adianta simplesmente eu dar um exit e achar que vou matar o container, né? Para eu acabar com o container, para eu terminar esse container, eu teria que dar o sudo docker, sudo docker, stop, né? E o container. Por exemplo, ou o id do container ou o nome do container. Beleza? Container, finalizamos o container. Se nós olharmos aqui a parte de stats, não vai ter mais estatística nenhuma para o container, porque o container foi finalizado, né? Mas vamos levantar esse container. Vamos deixar ele levantando. Vamos voltar aqui. Beleza. Vamos deixar o meu container rodando aqui. Ah, aqui é interessante, né? Como eu já levantei esse container antes, ele está falando. Poxa, você quer levantar um container que já existe, né? Já tem esse nome de container aí. Então, aqui eu poderia simplesmente levantar o container que eu já finalizei. Ou eu posso também apagar o container, né? Se nós olharmos aqui, sudo docker ps-a, a gente vai ver que esse container está aqui. Ah, meu container, ele está aqui. Então, vamos apagar esse cara. Vamos sudo docker rn e meu container. Beleza. Se nós executarmos o comando ps para ver novamente, a gente vai ver que o container foi apagado. Já não existe mais. Então, vamos levantar o container aqui. Run td. Beleza. Então, agora a gente vai levantar o container. Meu container. Utilizando a imagem alpine. Levantamos. Se nós olharmos o ps-a, vai ver que ele está aqui e está ap. A situação dele está ap. Se olharmos o status, veremos que ele está aqui e está funcionando. Beleza. Então, ctrl-c. Tá. O que mais que eu preparei aqui para vocês? Então, respondendo ao nosso querido amigo aqui, a gente... Engraçado que ficou embaixo do... Se eu der exit e eu finalizo o container, essa era a pergunta do nosso amigo. Então, respondendo o nosso amigo aqui, a resposta para ele é não. O container está rodando em background. Para finalizar, é preciso usar o sudo docstop e o nome do container. Beleza? Tranquilo. O que mais que eu preparei aqui para vocês? Vamos aqui. Bom, outra questão que é interessante, às vezes eu não quero entrar no shell de um container. Eu só quero executar um determinado comando lá no container. Eu só quero verificar o conteúdo de um arquivo, ou startar um serviço, parar um servidor que está rodando no container. Mas eu não quero entrar. Então, a forma de fazer isso, você vai executar da mesma forma como se fosse utilizar um shell no container, só que você coloca o comando que você quer executar. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o netstat, para a gente verificar a tabela de roteamento. Então, vamos lá. Vamos aqui para a prática. sudo docker exec, que vamos executar o comando. Então, aqui a gente observa o seguinte. A gente executou o comando netstat menos rn, lá no container, né? r para a tabela de rotas, n para não traduzir. E a gente está vendo aqui a tabela de rotas do container, beleza? Muito bem. Vamos aqui ver o que nós temos novamente aqui. E agora vem um passo que eu acho sensacional, que a gente vai salvar as informações de um container e vamos criar a nossa própria imagem docker. Então, por exemplo, a gente está usando aqui o alpine, o imagem docker. A gente pode criar a nossa própria imagem docker, ou seja, eu já instalei um monte de coisa na imagem que eu baixei lá do repositório, já instalei um servidor, enfim, já fiz mil coisas lá e eu não quero perder isso. Então, eu posso simplesmente criar uma imagem com base nesse container. É isso que a gente vai aprender agora. Então, como é que é isso? Para a gente mostrar isso na prática, vamos acessar o container e vamos criar um diretório. Por exemplo, dentro de home a gente vai criar um diretório. E vai mostrar que esse diretório foi criado. Aqui eu só estou usando criar um diretório como exemplo. Para quê? Para que vocês percebam que está sendo feita uma alteração no container e que depois vai ser gerada uma imagem desse container. E qualquer pessoa, qualquer container levantado a partir da imagem desse container vai herdar tudo que aquele container tinha. Então, vamos lá. Vamos devagar. Então, vamos criar primeiro esse diretório. Vamos aqui. E vamos, podemos aproveitar aqui e em vez de netstat, vamos dar o sh para a gente entrar no terminal. Então, beleza. Aqui estamos no terminal. Beleza. Vamos no home. E vamos criar um diretório aqui. mkdir meu diretório. Beleza. Vamos dar um ls. Olha lá. O diretório está lá. Beleza. Tranquilo. Agora, vamos sair desse container. Vamos dar um exit. Lembrar que isso não finaliza, porque esse container foi levantado em background. E agora, vamos aqui ver o que eu preparei para vocês. Agora, a gente vai criar uma imagem utilizando o container. Então, o comando para eu criar a imagem, sudo docker commit, é o commit que vai fazer justamente essa questão de criar uma imagem a partir do container. Então, sudo docker commit. Meu teste aqui quer dizer o quê? Quer dizer o container que eu estou operando no momento. No nosso caso aqui, acho que é meu container. E a imagem que eu vou criar. Então, a imagem você pode dar o nome que você quiser. Eu dei o nome aqui de imagem 1. Então, vamos lá. Vamos para a prática. Sudo docker commit. A container que a gente está trabalhando aqui é meu container. Meu container. E a imagem que a gente vai criar. Então, vamos chamar de imagem 1, por exemplo. Beleza. Se nós olharmos aqui, sudo docker images, a gente vai ver que, olha, aparece agora a imagem 1 aqui. Que é justamente a imagem desse container que a gente levantou. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levantar um container com base nessa imagem. E vamos verificar se aquela alteração que a gente fez, aquela criação de diretório que a gente fez, se ela está lá. Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos sudo docker run menos it. E, nesse caso, a gente vai chamar de container name. Vamos chamar de novo container. E, como imagem dele, vamos utilizar a imagem 1. Beleza. Estamos dentro dele. Vamos dar um ls aqui. E vamos lá para home. E a gente quer verificar se aquele diretório que a gente criou está lá dentro. Porque isso vai comprovar que a gente fez uma alteração no container, criou a imagem. E o que está dentro dessa imagem era o resultado daquele container passado. Então, vamos ver? E aí está o diretório. Isso, para mim, é magnífico. Você poder criar isso, a imagem do seu container e passar ela com poucos megas para quem você quiser. Beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu preparei para vocês. Bom, aqui a gente está mostrando as imagens e tal. Rodando o container com a imagem criada. E, finalmente, a gente vê o diretório. Comente se estão gostando. Comenta aí se está gostando dessa parte de docker. Que parte vocês têm mais dúvidas. Que parte vocês queriam ver se docker vai. Eu também agradeço o pessoal que está comentando. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a instalação de servidores no docker. E, bom, basicamente é isso. A gente fica por aqui. Um abraço a todos.